Fala pessoal, beleza? Aqui é o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Digno de Tudo da cantora Fernanda Ferro, beleza? Bom, a música está em Ré maior, ok? Link da cifra na descrição, tá? E também vou deixar fixado no primeiro comentário o link da cifra e do meu curso completo aí VIP com suporte e tudo mais para você conhecer, beleza? Bom, a introdução aqui é Sol maior e Lá maior, só isso, tá? Esses dois acordes. Sobre esses dois acordes, você vai fazer aqui ó, Lá, Sol, Fá sustenido, Ré, Mi, Lá. Primeira vez, na segunda, Lá, Sol, Fá sustenido, Ré, Mi, só isso. Vamos de novo, bem devagarzinho, sobre o Sol, Lá, Sol, Fá sustenido, Ré e o Mi e o Lá vai ser sobre o Lá, Mi, Lá, beleza? Segunda vez, Lá, Sol, Fá sustenido, Ré e quando cai no Lá, cai no Mi aqui, Mi. Só isso aqui é a introdução, vou fazer uma vez devagarzinho para vocês verem, tá? Beleza? Fez duas vezes, tá? A base a ser cantada aqui é a seguinte ó, Os santos e os anjos se prostram aos teus pés, então vai ser Sol, os santos e os anjos, Lá maior, Sol maior de novo, se prostram aos teus pés, Lá maior. Volta para o Sol, os anciãos rendem suas, Lá maior, agora vem Ré que faz sustenido, coroas ao cordeiro Sol, Lá maior, a ele canta, Ré maior, ok? Vai ficar mais ou menos aqui, sabem que eu não posso cantar a letra, senão vai dar um problema aí, então ó, Beleza? Se você quiser, você pode ficar tocando a introdução Enquanto canta essa parte Beleza? Então essa aqui é a primeira parte A música é bem fácil de tocar Agora a gente vai pra segunda parte Agora vai vir a parte Tu és digno de tudo Então repete os santos e os anjos duas vezes E aí vem pro Tu és digno de tudo Tu és digno de tudo Ré maior Tu és digno de tudo Lá maior Pois tudo vem de Ti Sol maior E tudo é para Ti Lá maior Tua é a glória Isso aqui Ré maior Bem simplesinho, tá bom? Aí tem também um dedilhado Que é feito aqui, tá? Nessa parte Tu és digno de tudo Ele faz aqui o oitavado assim Tu és digno de tudo Tu és digno de tudo Pois tudo vem de Ti E tudo é para Ti Tua é a glória Beleza? O que é feito aqui, ó Sobre o Ré é Lá e Ré, tá? Aí, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Beleza? Vai pro Lá No Lá vai ser Ré e Ré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sobre o Sol vai ser Ré e Lá Pois tudo vem de Ti 2, 3, 4 No Lá vai ser Lá e Ré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 E sobre o Ré vai ser Lá e Ré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Beleza? É isso aqui, tá? Fez, então, os santos e os anjos Duas vezes Fez o Tu és Digno de Tudo Uma vez Volta novamente para os santos e os anjos, tá? Tô aqui tentando fazer o tutorial ficar mais curto Faz o Tu és Digno de Tudo Duas vezes, beleza? E aí a gente vai para uma outra parte Então você tá aqui, né? Tu és Digno de Tudo Tu és Digno de Tudo, beleza? Pois tudo vem de Ti E tudo é para Ti Tua é a glória 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Aí vem agora, ó Beleza? Aí depois vai fazer aqui, né? Ó Depois aqui Beleza? Depois aqui Ok? Bem tranquilão, tá? Essa base do dia e noite vai ser Ré maior Fá sustenido menor Si menor Si menor Sol maior Aí depois vai vir Ré com baixinho Lá Lá maior Pois Mi menor E Sol maior, ok? Sobre o Ré você vai fazer aqui, ó Ré Mi Fá sustenido Tá? Ó, então É isso aqui, ó Ré Mi Fá sustenido Mi Ré Mi Fá sustenido Mi Ré, tá? Aí depois, ó Aqui no Fá sustenido vai fazer, ó Dó sustenido Ré Dó sustenido Lá Tá? Então, ó Nem chega aí pro Ré, tá vendo? Então, ó Beleza? Aí agora vai pro Si menor Mesma coisa Praticamente, né? No Sol que vai vir agora Vai ser aqui, ó Então é Ré Mi Ré Lá Beleza? Agora no Ré com baixo em Lá Você vai fazer o baixo aqui, tá vendo? Mesma coisa, ó Beleza? Agora vai fazer Lá Tranquilo? Sobre o Mi menor Você vai fazer aqui, ó E vai finalizar aqui, ó Ok? Vou fazer uma vez devagar Agora aqui, ó O Ré com baixo em Lá Agora o Mi menor E aí o Sol Beleza? Se você quiser manter esse dedilhado na hora que canta Não tem problema, tá? Ou você pode só fazer os acordes Ré maior Dia e noite Suba Ti Nossa adoração Fá sustenido Menor Si menor Dia e noite Suba Ti Nossa adoração Sol maior Depois Ré com baixo em Lá Dia e noite Suba Ti Lá maior Nossa adoração Mi menor Dia e noite Suba Ti Sol maior Nossa adoração Vai repetir isso, tá? Beleza? Tu és digno de tudo Ré maior Vai pra essa parte, né? Tu és digno de tudo Lá maior Pois tudo vem de Ti Sol maior E tudo é para Ti Lá maior Tua é a glória Ré maior Repete, tá? Tu és digno E em seguida você vai pra essa parte aqui, ó Ré maior ainda Te exaltamos Depois, Fá sustenido menor Te exaltamos Sol maior Te exaltamos Lá maior Ó Senhor Ré maior Tá? Então, ó Te exaltamos Beleza? Segura o Ré Te exaltamos Te exaltamos Bem facinho de tocar, gente Te exaltamos Aí lá Ó Senhor Aí volta Tu és digno de tudo Tu és digno de tudo Pois tudo vem de Ti E tudo é para Ti Tua é a glória Beleza? Gente, música bem tranquila de tocar Tá bom? Não esquece aí de comentar, hein? De onde você tá assistindo aí? Que lugar que você tá vendo esse vídeo Beleza? Um abraço a todos vocês E até o nosso próximo tutorial Tchau!